E aí galerinha que me acompanha aí no meu canal, agradeço a vocês por vocês estarem assistindo mais uma vez um dos meus vídeos e gostaria também de mostrar pra vocês como é que tá aqui na Alemanha, mostrar pra vocês que os lagos ainda estão congelados como eu tinha prometido pra vocês de fazer uma pesca, pesca de peneira e tal, a situação é essa galera no corrido aí, vocês podem ver que a água tá correndo, ela não congela, é dificilmente essa água congelar mas a lagoa em si tá congelada, entre esse corrido aí tem duas piscinas d'água que acumulam água da chuva quando chove e eu vou fazer a pesca de peneira nessas duas lagoas aí pra vocês verem e também vou fazer uma pesca no rio, onde essa água dessas piscinas vão parar e galera, muito obrigado por vocês estarem me acompanhando, por vocês estarem me seguindo aí no Youtube e se vocês estão gostando do meu trabalho, se inscreva no canal, deixe seu like que só assim você me ajuda a continuar com esse trabalho, continuar com esses projetos e eu gostaria também muito de apresentar meu trabalho pra vocês, é uma coisa que eu amo, é um hobby com isso eu não ganho dinheiro, e o que eu ganho com o meu hobby, só dá mesmo pra financiar o hobby e as vezes nem chega, eu tenho que tirar do meu bolso galera, não sei mais o que falar pra vocês, mas galera, eu tô gostando muito de tá gravando esses vídeos pra vocês era uma coisa que eu tinha no meu coração de fazer, apresentar pra vocês mostrar também as oportunidades que a gente tem na vida e compartilhar com os outros, ensinar também o que você faz as vezes pode ajudar o outro galera, muito obrigado por você estar me seguindo mais uma vez aí no meu projeto, no meu canal deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo quando o tempo estiver melhor a pesca de peneira, valeu!